Deve ser aqueles malucos lá, pozão. Fala seus loucos, continua aqui eu sou Zandalias e vamos lá. Continuando aqui, temos que achar o Corpo Tocker, a gente fez tudo pra salvar o cara, o cara morreu. O cara foi resgatado e morreu, esse é bom, né? O pior é que eu vou ter que ir aqui e depois voltar correndo pra cá. Ele fez, eu tenho que voltar pra base falando nisso. Tem que tomar um banho e dar uma restaurada na energia dele que ele fica meio debilitado. É, tem a roupa do Rider, tem o... O cara era médico, ele era da inteligência, na verdade, nem era médico, mas ele sabia sobre a doença. Estava estudando patógenos da doença, quando foi capturado. Eu tenho contato com o velho conhecido como o Corpo Tocker. Segundo o membro de Intel Intel, ele sabe o que é a epidemia e como tratá-lo. Você vai encontrar ele em uma mansão profunda na vália, além da floresta. Ele é um objetivo de alta valor, que provavelmente está envolvido com a pesquisa do Cipher. Essa informação veio com um preço pesado. E você pode convencer que a segurança no site vai ser feita. Cuidado por lá, ok? Fique contato com o objetivo, Code Tocker. E se o tratamento requerá-lo, extraigá-lo para a base de Mãe. E se o tratamento requerá-lo para a base de Mãe. Nossa, mil metros. Foda é vai ser andar até lá, né? A única coisa que eu acho errada e ruim nesse jogo é que... Essas missões eu acho que está interessante, assim, a ideia da edição da missão. Mas é tipo no mesmo lugar sempre. Tipo, tu vai e volta no mesmo lugar, vai e volta no mesmo lugar, vai e volta no mesmo lugar. Isso que eu não acho legal. Podia eu te lançar. Eu tenho. Mas eu não chamei o carro. Vou chamar o cavalo, acho. Aqui, ó. Muito parceiro. Tem o de Walker também. Não! Ah, daí leva o cachorro embora. Por isso que eu não gosto de trocar os meus negócios, não. Pegar o cavalo, depois lá eu... É, podia mudar o mapa, né? Podia ficar uns mapas diferentes, uns lugares diferentes. É, eu vou pegar o cavalo e depois lá eu chamo o D-Dog. D-Dog é bem melhor. D-Dog é bem melhor. Nossa, não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo isso aqui. D-Dog é bem melhor. D-Dog é bem melhor. D-Dog é bem melhor. O que é isso? Então, Cipher está atrás disso. Sniper, onde estão eles? Se elas morrem, como só não morrem? Onde estão eles? Você vai ter que largar o caminho entre a cobre. Não deixe seu guarda. Não estou vendo. Está tirando de onde? De cima da árvore? Caralho. Essas não, acho. Essas não são, não acho que as outras são. Nossa, tomei um. Música Tô nem vendo, eu tô atirando. Não sei se eu mato, não consigo matar esse aí, porque aqueles outros caveirão lá, você não consegue matar não. Tem os outros cavernosos. Até dá pra passar correndo, mas não sei se o objetivo é chegar ali e só passar correndo. Ai! Nossa, ela veio pra cima de mim. Não sei se dá pra matar essas mulheres não. Pera aí que eu posso usar uma tática com elas. E aí, Degote, beleza? Não quero ver mais não. O que foi isso? Boss, são os Skulls. Caramba! O Cipher está atrás disso. Vamos ver se ela vai morrer não. Vamos ver se ela não vai morrer com essa bomba na cara dela, baby. Quero ver se não vai morrer. Mas, vamos ver se ela não vai morrer. E aí, vamos ver se ela não vai morrer com essa bomba. Não vai morrer com essa bomba na cara dela. É uma amigação, não vai morrer. Quero ver se não vai morrer. Ela ia correr, passou correndo. Não tinha visto. Eu não sei se eu vou morrer não, mas vamos ver. Eu estou dentro de 5 metros do alvo. Porque a zona de ataque não é tão alta assim. Caralho, ela não morreu. O Sniper vanished into thin air. Just like quiet. If you can mark them, there's no way to tell what our strike from next. Stay on your guard. Ah, caralho. Parece. Não são as boas-zonas? Parece que vim te conversar. Ah, caralho. Valeu, obrigada Esse parque foi visto aqui, mano Pô, não tinha que ter um thermoglobos aqui pra poder ver eles Um modo mais fácil Um modo mais fácil Não sei se eu matei ou não Tira aí Não sei se eu matei ou não Cara, nem viam Cara, nem viam onde eles estavam Um filho levanta Você é louco Ela voou de novo Vai Fiquei paradinho, fica Fiquei paradinho pra te tomar minha bomba na sua cara Sua desgraciada Fiquei paradinho Fiquei paradinho Porra, daí me fode, né? Como é que eu vou passar por essas vagabundos Ele está atrás disso Sniper, onde estão eles? Vamos matar meu cavalo Vamos matar meu cavalo Vamos matar meu cavalo Vamos matar meu cavalo Esse cara tem o prazer de jogar uma bomba no meio da sua cara Esse é o pé do teu prazer Tchau Essa é tchau Menos um Tem que pegar elas assim Fica olhando ela morrer Ai Caralho, tô metido aonde? Meu Deus, adora fazer cocô Que catinha Não, 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 não Nossa, como é que ela não morreu? Nossa, como é que ela não morreu? Nossa, como é que ela não morreu? Mais uma, foi pro saco Faltam duas agora, faltam duas Tem que achar todas as duas agora Tem uma mirinha em algum lugar, cadê essa mirinha? Ali Ai, caralho Calma que eu tava só testando Agora voeu de novo Foda que ela não morre com um bombardeio na cara Não sei como né Ficaria uma bomba no meu lado A 20 metros de mim eu morria Ela tá mudando a aceitar, mas... Muita zoom Por que eu diminui o zoom nesse jogo? Ela fugiu dali? Nossa, ela fugiu... Essa já foi... Vou só esperar cair ali, que eu vou pegar a outra lá depois Ela tá... Não consigo ver ela daqui Eu sou um boss, caralho Tá pensando que ele tá mexendo com quem? Ah, não foge filho da puta Mais uma se foi... Cadê? 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 Cadê você? Cadê você? Aparece aí pra gente conversar Deixa eu trocar uma ideia Fala pra mim Onde você tá? Deve ter... Deve ter mas o problema é se... Ah é... Taria também... É que... Elas tão se mexendo agora Elas pegaram minha mãe Já... Olha lá Achei... Vou tentar... Vou tentar jogar uma caixa de munição nela Vamos ver Quem sabe Caralho Caralho Tô errado Vamos ver se vai dar certo Será que eu consigo derrubar-lo com uma caixa de munição? Aí que fica a pergunta no ar né Eu sou um com o chão Se matar que nem a Quiet vai ser muito engraçado Olha lá Vai cair na cabeça dela Em um... Cinco... Quatro... Três... Dois... Será? Será que mata? Ah ela vazou Olha lá que vagabunda Vi na hora que tava caindo a cabeça dela Ela vazou Ficou esperto? Acho que aí é o jogo de... Implantar isso depois que pegaram e fizeram esse negócio da Quiet Certo Ficou esperto... Ficou esperto... Ficou esperto... Meu Deus, caí! Não era para ele ter caído Nossa, não era para mim ter caído, gente. Me for muito. É, valeu o teste, mas não foi efetivo. Parece que eu morri. Ela veio com a espadona para cima de mim. A foda é que eu não consigo ver ela. Estou vendo a ponta do laser aqui, mas não estou vendo ela. É, valeu. O que ela está, hein? Meu Deus, ela não aparece. Estou ouvindo voz e não estou vendo nada. Cara, que tenso. Essa luta com ela é tenso. Esse maluco é bom. Ah, todos os Metal Gear são legais, né? As lutas são legais. Apesar dessa aí ser um pouco difícil, né? Os outros Metal Gear tem a facilitação de poder ver o alvo. Pelo menos essa aqui. O único que não consegue ver o alvo é aquele velhinho lá. Nem precisa matar, na verdade, se quiser. Meu Deus, sobe, meu filho. Quem está mandando por aqui? Eu não quero ver o alvo. O que é isso? Não voltou. Não está ali na frente, não está aqui atrás. Eu vou seguir reto aqui, vamos ver o que tem aqui, hein? Não aparece Pode ser ela me pegar, aí é morte certa O que é isso aqui no chão? É granada? Ah, é o corpo Isso maluca Opa Da onde? Nossa, já ta... Pai 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 A batalha essa aqui, caralho Ela pula e toca granada no meu pé ainda Que badia Eu vou vazar isso sim Vou passar Matei três já Já foi muito Muita honra já Matei três já Muita honra já Essa quarta aí já tá Querendo se aparecer Essa quarta tá querendo se aparecer, ela fica correndo pra lá e pra cá Não veio lutar Ela é família dela que se foda Os outros deram a cara, você não quer dar a cara? Quer ficar só de futriquinha? Eu não né Não vai de futriquinha contigo não É foda Você se foda Deixa aí uma pra virar lembrança Das outras que morreram Se é pra você se lembrar que eu matei todas as três e deixei só uma pra você se lembrar Eles sabem sobre essa batalha agora Você escritou a mansão O target está perto Be sure to think this through Meu paralho Meu paralho Olha o tamanho da mansão O meio da porra O cara é meu D-Dog agora Não vai dar errado isso ai né? Vai dar muito errado isso ai não vai? Vai né? Caramba, um garbomio. Todos tem especialidade. Boa cachorro. Não gosto do meu cachorro. Olha lá, chutou todo mundo. Quem precisa de cavalo? De quiet? Quem precisa? Tem um cachorro, caralho. Tem um problema de coluna, só esse cachorro. O cachorro. O cara vai dar toda a volta pra vir aqui. Olha isso que ele vai fazer. O cara vai descer a ponte pra vir aqui. Eu vou subir. Tá querendo? Tinho? Ai, não. Não, 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 não. Ai, não. Entrava na pedra, filha da p*** Putz, ele se mexeu bem na hora Morta o caralho Não Vocês querem morrer, então a gente vai matar todo mundo Já que vocês querem Beleza, valeu aí pela participação O cara aqui não tinha... Ah, o cara tá no miradouro Falou, valeu, muito obrigado Valeu aí a... Aparecer Os caras querem zoe ele, então a gente vai zoar então, né? Boa noite, valeu, obrigado, boa noite Eu vou... Vou estender um pouquinho, né? Isso aí Algo... Um... Como é que vocês pedem? Por que eles podem ter os mais? Sip, a desoludim! Milo de as permaço! Suponho! Ei! Eu, eu! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu. Eu, eu, eu... Na hora de resféria... O que eu tenho? Eu, 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 eu... Vámonos! 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 Corro Очístico! Vámonos! Verde. E os outros alvos, vamos lá! Vamos lá! Oh meu Deus! A informação de idroide está atualizado. Há mais de uma entrada. Como você planeja de sair? Tchau! Ele está vindo também, diga isso. Eu vou pegar ele de novo aqui. Meu Deus, ele tem que tornar o cara, não é para eles pular lá embaixo e se matar. Você tem que retirá-lo. Eu não sei como é que eu vou entrar, mas eu vou entrar. O lugar vai ter entrada aqui para mim. Tem uma entrada aqui, não é possível que não tenha uma entrada. Tem uma entrada aqui. 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 Descubriu. Tem uma entrada aqui. Cara, olha o rolo que o cara fez Eu volto pro maluco Deu pra eu chegar aqui Subjeto na porta Leave the rest to us You gotta extract him Hum-hum-hum-hum Subjeto na porta Leave the rest to us Subjeto na porta Subjeto na porta Subjeto na porta Ele também está chegando, veja isso. Vou pegar uns bagulhos aqui novos, né? Vou pegar o Kurt Talker. Não tem mais ninguém, não? Não. Não tem mais ninguém. Meu pai do seu, o que vai acontecer? O cachorro ficou sentado lá na pôr. Estou esperando, Dilich. O que eu devo dizer? Eu vou pegar o meu pai. Isso é aqui. Vamos lá, o Talker. Olhe conhecido. É... Isso infecta meus filhos. Como nós... O silêncio... Ou a morte... O que... Poder estar aqui. Fique quieto. A vida depende disso. Sit... O parasita tem infectado a banda de sua. E... Essa é a sua lava. Eles entram na boca e se conectam aos corpos. Eles imitam a membrana dos hostes. Flauvelmente. Ninguém pode dizer a diferença. Após chegando a maturidade... Eles matem. A exposição para um som. Trigam a copilação. O que resulta em lava. E a sua cabeça. Claro que ele... Um som. Um som. Um som. Um som. Os que falam uma certa língua, não apenas uma. Eu não posso dizer qual língua os seus parásitos estão atingidos. Mas o silêncio é o melhor modo de manter eles de molharem seus filhos. Isso contém uma erva que eles não gostam. Nossa, olha isso. Boa. Isso deveria se afastar por um tempo. Você já trouxe seu tempo. Falta. Tem uma cura? Quando os sintomas se manifestam, a lava já infectou os alveolos. A qual ponto... Nada pode ser feito. Há uma maneira para impedir a infecção. Que pode evitar a infecção. Como? Ele não falou como, senhor. Eu preciso de sua ajuda. Ele rouxou os que eu saquei. Forçou-me a fazer seu trabalho terrível. O que é isso? O que é isso? É mesmo um país como a América... O que é isso? Eu não posso afastá-lo. O que é isso? O que é isso? É isso. Eu estou de sua cabeça. Mas... Pode ser que... O que é isso? É isso que é isso. Para dar certo Você segurou o objetivo Base 2.0 para risco de extracção Coloque o Coat Talker no chão E voltem à base Ele diz que eles são A dream Of every ruler Since the dawn of time Teach them The enemy Teach them Unleash them On his lands Destroying only Those who speak His tongue He calls them His Ethnic cleansers Ethnic cleansers That's what Skullface is after Then Inzoya Badiaburo was Boss He's gonna wipe every language besides English on the face of the Earth Ironic Isn't it? They gave us language And now They take it away They take it away If it's next to them They first Learned to speak But now The hands Of their clock Turned back They've been Orbed With hands of men The guards are acting strange Almost Puppet Like They're controlling those soldiers Be careful Boss Protect the target If he dies Mother base dies with him The target's safety is your top priority The target's safety is your top priority Not in perspective It's almost improved Lila Oh Dude He's about to get it Don't you have to be blacked? Don't you have to go back or hurt? Don't you have to save him? Don't you have to go from here? pra chegar lá 600 metros, não tem nem carro aqui derrubei o cara no chão, cara, levantou tirei o teleprisante e levantou alguém olha salvando o cor do tocker não 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 eu pico houve viva eu não Estou chegando! Ficou viva! Nossa, eu deixei as 4 vivas! Estava fudido para trazer o bicho de volta! Imagina para trazer o maluco com 4 snipers atirando em ti! Isso é impossível! Ficou viva! 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 Silencio é uma salvação, galera! Esse pd. Ele caiu, subiu, caiu, subiu! Missão completa! Boa noite, ótimo trabalho. Boss, nós encontramos os corpos dos dois membros de Intel Intel na Valle do Lufua. Nós sabíamos que não iríamos voltar à vida, mas ainda... É um maluco. Não deixe seu sacrifício ir à perda, Boss. Nós precisamos parar a epidemia na base de Mãe. Aquele velho, Code Talker... Ele é a única esperança que temos. RISC Security Inc. Of... Spy em Cobre. Diga-me como lutar. Eu coloquei a resposta em um microbe que esse um carrega. Ele transforma os homens para mulheres. Prevente a reprodução. Um parasita infecta o outro. O que? O que? O que? O que é o preço que você deve pagar para obter sua palavra. Caralho! Eu vou ficar infértil. Ele está dotando isso precisando... O que foi quebrado lá atrás, é o trabalho de seus filhos também? Um estranho diferente do parasitário do vocal corda, conhecido como o que se abriu. Ele agrega como a pele de sangue, oferecendo força em torno de salão. Mas eu não sabia que esses homens foram infectados. Eles foram forçados para servir a ele, então roubam a minha pesquisa. Você viu um dos seus carros? Eles capturaram um convoy que eles escutaram. Cargo é algum tipo de mineral. O que se tornou? A Arcaia metálica? Arcaia em frente! É eles. É cego esse velho? Continua? Como assim? Como assim continua? Abos, você está bem? Então, os parasitários do vocal corda que infectaram a Mãe Base, eles são cleanser étnico, preparados para silenciar aqueles que não se encaixam com a visão do mundo do Skull Face. Nós não podemos permitir que ele tenha tanto poder. A Arcaia metálica combate o ataque dos caveiros e retorne a base com o Otávio. Uma neve incomum acobertou a área. A caveira deve ser eliminada antes que ela se dissipe. Porra, daí tu me fode, né? Como é que eu vou matar esses porros desse maluco? Como é que eu vou matar esses caveiros maluco? Esses bichos tão desgraçados matando. A CIDADE NO BRASIL